Olá, viajantes do tempo! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia, a escrita da história e a análise de documentos. Mas preciso me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. Já deixa aquele like, já se inscreve no canal e bora para o nosso 14º episódio, a escrita da história e a análise de documentos. Você já parou para pensar como a história é construída? Quem são os responsáveis por escrevê-la e como eles escolhem os eventos e personagens que vão ser destacados? A história não é apenas um conjunto de fatos e datas, mas sim uma construção social e cultural, moldada pelas visões e interesses dos indivíduos que a escrevem. E para ilustrar esse ponto, nós vamos analisar hoje a obra Uma Senhora de Algumas Posses, do artista francês Jean-Baptiste Debré, que retrata a vida cotidiana no Brasil no século XIX. Vamos observar alguns detalhes da obra e refletir sobre o que eles nos revelam, sobre a época em que foram produzidas e que tipo de narrativas e escritas históricas eles podem nos gerar. Bora lá! Análise da obra Uma Senhora de Algumas Posses Olha a imagem aí. A obra Uma Senhora de Algumas Posses é uma pintura feita em aquarela sobre papel pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, que viveu no Brasil entre 1816 e 1831. Essa obra faz parte de uma série de pinturas que retratam a vida no Brasil no período colonial. A pintura representa uma senhora branca e seus escravizados. E aqui cabe uma ressalva em relação à palavra. Afinal, as palavras têm poder e como nós decidimos usá-las, também têm. Aqui nós vamos utilizar a palavra escravizados ou pessoas escravizadas, pois a palavra escravo muitas vezes naturalizava a ideia de que alguém já nasceu como escravo, que alguém já nasceu como propriedade de outra pessoa. Mas, na realidade, todas as pessoas não eram escravos, mas sim foram escravizadas por outros. Beleza? Então, isso posto, vamos para a nossa análise. Ao analisar a obra, é possível perceber que a senhora retratada na pintura está em uma posição privilegiada, enquanto as pessoas escravizadas aparecem em uma posição submissa. Além disso, o chicote que aparece na imagem sugere que os escravos eram tratados com violência. Outro elemento que chama a atenção na obra é o mico leão dourado, um animal selvagem que aparece na imagem como um bicho de estimação da senhora. A obra de Debré nos permite compreender a dinâmica da sociedade brasileira no período colonial, em que a escravidão era uma prática comum. É possível perceber também que existem status diferentes das pessoas escravizadas, além da reflexão sobre a desigualdade social dessa época. Para complementar a análise, é importante destacar que Jean-Baptiste Debré foi um artista francês que veio ao Brasil em 1816 com a missão de retratar a vida no nosso país. Mas aí a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Será que essa obra do Debré representa a realidade do Brasil na época? Ou ela está moldada pela visão e pelos interesses do próprio artista? Essa é uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos historiadores na interpretação dos fatos históricos. Interessante notar também que existem duas crianças escravizadas, e aí o próprio Debré vai dizer que elas possuem um certo privilégio parecido com o do mico leão dourado. E aí, o que mais que dá para a gente analisar dessa obra aí de Jean-Baptiste Debré? Se você acha que eu esqueci alguma coisa e provavelmente eu devo ter esquecido mesmo, coloca aqui nos comentários o que mais a gente pode analisar sobre essa obra, beleza? Então para complementar a nossa análise de documentos sobre a sociedade brasileira no século XIX, nós vamos pensar agora nesse contrato de compra e venda de pessoas escravizadas. O documento data de 1886, que foi um período em que a escravidão já estava oficialmente abolida no país, mas ainda era praticada de forma ilegal em muitas áreas rurais. E aí, você botou fernes o que eu falei? Aí se você é um estudante atento e se ligou que a abolição foi feita apenas em 1888, você está correto! Mas aqui precisamos analisar além do documento e além das palavras que eu falo aqui, beleza? Então vamos retomar algumas legislações anteriores à Lei Áurea de 13 de maio e ver se fazia sentido uma pessoa escravizada aos 16 anos de idade ser vendida para outra em 1886. Bora lá! Saltando no tempo para 1831, Veremos que existiu uma lei conhecida como Lei Feijó. Essa lei estabeleceu a proibição da importação de pessoas escravizadas no Brasil. A lei dizia que as pessoas escravizadas em navios apreendidos seriam livres. A legislação ainda propôs algumas exceções e talvez por isso a lei não teve o efeito desejado e o tráfico continuou acontecendo de forma clandestina. Depois, em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que tornou o tráfico de pessoas escravizadas um crime sujeito a punições muito mais severas. Essa lei foi importante para reduzir a enteada de pessoas escravizadas no país, mas não foi capaz de acabar completamente com o comércio ilegal de pessoas escravizadas. Então, se desde 1831 existem legislações para acabar com a escravidão, como em 1886 ainda existem pessoas sendo vendidas como escravos? Diga pra mim. Vamos lá, vamos analisar esse contrato aí e tentar entender como era a vida de uma pessoa escravizada em 1886. O contrato começa com uma descrição da pessoa que está sendo comprada, um jovem de 16 anos chamado Luiz. Ele é descrito como sendo bem feito de corpo e saúde e sem vícios conhecidos, o que sugere que a sua aparência e o comportamento eram importantes para o comprador. Em seguida, o contrato vai listar as condições da venda, que incluem o pagamento de um valor em dinheiro e a entrega do escravizado ao comprador. É interessante notar que o documento também menciona a necessidade de uma carta de alforria, que era um documento que concedia liberdade ao escravizado após o pagamento de uma determinada quantia. Isso sugere que a prática da compra de alforria ainda era comum nessa época. Outro aspecto interessante do contrato é a descrição das obrigações do comprador em relação ao escravizado. O documento afirma que Luiz será tratado com humanidade e não maltratado, o que indica que esse tipo de tratamento não era necessariamente garantido para os escravizados na época. Além disso, o comprador é responsável por fornecer roupas e alimentação adequadas a Luiz, o que sugere que muitos escravizados não tinham acesso a essas necessidades básicas. Por fim, o contrato termina com uma cláusula que estipula que o escravizado não poderá deixar a propriedade do comprador sem permissão. Isso mostra que a liberdade de movimento era restrita para os escravizados, que eram essencialmente propriedade dos seus donos. No geral, esse contrato é uma evidência do comércio de pessoas escravizadas no Brasil e das condições desumanas a que muitos escravizados foram submetidos. A análise desse documento é importante para a gente entender melhor a história do nosso país e suas consequências duradouras na sociedade brasileira, como o racismo, por exemplo. Então esse documento amplia a nossa visão sobre como as pessoas escravizadas eram tratadas no Brasil e também permite abordar a escrita dessa história a partir de outras perspectivas. Porque temos que lembrar o quê? Que a história e a historiografia nunca são neutras. Elas são influenciadas pelo ambiente e pelo tempo em que foram escritas. E a escolha dos fatos e personagens que serão destacados é feita por quem? Por quem? Pelo próprio historiador. Como disse o historiador britânico Edward Hallett, o historiador não é um escravo humilde nem um senhor tirânico dos seus fatos. Por isso, é importante refletir sobre as escolhas que foram feitas na escrita da história e questionar se elas representam uma visão plural e inclusiva da sociedade. Afinal, a história não é algo que já foi escrito e acabado, mas sim um processo em constante construção, que deve ser revisto e reescrito a cada nova descoberta e nova perspectiva. Então galera, vamos continuar refletindo sobre a história e a historiografia junto? Vamos nos questionar sobre os fatos e personagens que foram deixados de lado e pensar em como podemos construir uma narrativa mais justa e inclusiva. Afinal, a história é de todos nós e deve representar a diversidade e complexidade da sociedade em que nós vivemos. E assim chegamos ao fim do nosso décimo quarto episódio. Já sabe, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, se quiser os slides, vai na descrição, que é de graça, beleza? E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer e vamos juntos contar histórias para fazer desse mundo um lugar muito melhor. Até semana que vem. Tchau.